Amigos, quero parabenizar o Senado Federal, através do querido senador, governador, Espiritão Amin, pela organização desse importante debate, que tem como tema os desafios para lidarmos com os eventos climáticos extremos no Brasil. As mudanças climáticas, como nós sabemos, são uma realidade que afeta a vida de milhões de pessoas, causando perdas humanas e materiais. Em todos os quadrantes do globo, a ocorrência desses fenômenos vem desafiando a capacidade de resposta do Estado e da sociedade, tanto na prevenção de desastres como na mitigação dos seus danos. De um lado, precisamos descarbonizar, por meio de uma arrojada agenda de desenvolvimento sustentável, que inclui transição energética, combate ao desmatamento ilegal, organização de um mercado global de crédito de carbono e o estímulo ao florescimento de negócios baseados na bioeconomia, reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. De outro, é necessário aprimorar a capacidade de resposta de nossos territórios às mudanças do clima. Nos centros urbanos, precisamos fortalecer a resiliência de nossas infraestruturas, estimular a mobilidade coletiva, proteger as áreas de encosta, investir no saneamento básico e implementar bons projetos habitacionais. No campo, recompor áreas degradadas, estimular a integração pecuária, lavoura, floresta, atender especialmente os nossos pequenos agricultores, que põem comida na mesa dos brasileiros todos os dias e que são os que mais sofrem com quebra de safra. O Brasil, nos últimos meses, testemunhou ocorrência de eventos extremos em todo o seu território. No Amazonas, faltou água, com a seca nos rios. Santa Catarina, Paraná, litoral de São Paulo, as chuvas castigaram duramente dezenas de cidades com perdas de vidas. O Rio Grande do Sul, por sua vez, foi duplamente penalizado. Primeiro uma seca aguda, em seguida ciclone e enchente, especialmente no Vale do Taquari. O governo federal tem trabalhado em três sentidos. Primeiro, na reconstrução, no trabalho junto às cidades. A maior rubrica do PAC, 610 bilhões, é exatamente nesta área. Segundo, com uma agenda regulatória, arrojada em diálogo com o Congresso, que tem como foco aprovação de projetos inovadores, como o combustível do futuro, o hidrogênio verde, a energia eólica offshore e a regulamentação do mercado de crédito de carbono. Terceiro, com ações emergenciais, coordenadas nos ministérios, como antecipação do Bolsa Família e do BPC, construção de hospitais de campanha, fornecimento de kits de saúde, liberação de créditos emergenciais para reconstrução de fábricas, atendimento à agricultura, estabelecimentos comerciais, desobstrução de rodovias, deslocamento de equipamentos de resgate e atendimento humanitário. Atualmente, nós temos, infelizmente, perto de mil municípios em situação de emergência no Brasil. Um quadro desafiador, mas que está sendo enfrentado com muita seriedade pelo governo do presidente Lula. Com o indispensável diálogo com o Congresso, vamos avançar na adoção de medidas estruturantes que prepararão o Brasil para lidar melhor com eventos extremos e dar a nossa cota de contribuição que cabe ao nosso país no enfrentamento das mudanças climáticas. Parabéns ao Senado Federal. Um grande fraterno abraço, senador Espírito de Amin, por esse importante encontro. Bom trabalho! Legenda Adriana Zanotto